Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutora Tatiana. Tudo bem, querida? Boa noite, tudo bem? E você? É um prazer muito grande estar aqui com você, com os ouvintes. É isso aí. Galera, hoje a doutora Tatiana, que é advogada, especialista em INSS, nosso canal agora mais completo do que nunca, trazendo uma profissional especializada nessa área para vocês, vai falar hoje sobre a revisão do teto previdenciário. A doutora Tatiana vai explicar essa revisão para a gente. Vamos lá, doutora. Quem se aposentou recolheu no teto, tá? E muitas vezes vinha essa pessoa, ela tinha valores maiores até, só que limitava no teto, porque teve um período que mudou a forma de recolhimento, mas essa pessoa foi limitada no teto. Aí, o que que aconteceu? Vinha o INSS, então ela tá no teto, tá? Quando tinha que dar o aumento, o teto continuava ali, mas essa pessoa não tinha. Quando ele tinha que fazer o reajuste, ele reajustava pelo teto e não pelo excedente que essa pessoa tinha. Então, vamos supor, o teto é 7,500, a pessoa tinha 9 mil de média e ele não aplicava. Então, os reajustes, ele aplicava sobre 7,500 e não 9 mil reais. E isso, a gente pode revisar, porque muitas vezes compensa para a pessoa. Só que essa revisão, a gente precisa do processo administrativo para ver se o INSS já não fez. Então, essa é uma revisão que vale muito a pena e não tem nessa revisão a decadência. Então, quem foi limitado ao teto pode ter se aposentado em 2 mil. A gente consegue revisar. Ah, legal. Muito bom. Então, pessoal, ó, documentos necessários, documentação básica, tá? Aí, vamos lá, você mandou aqui para a nossa equipe fazer esse cálculo. Aí, a doutora Tatiana vai, você vai mandar essa documentação, pode ser que ela venha pedir alguma coisa extra, né, doutora? Pode ser. Mas a documentação básica... Pode ser que haja necessidade, sim. É, a documentação básica para qualquer uma dessas revisões aí é carteira de trabalho, documentos pessoais, que seria o CPFRG, comprovante de residência, a carta de concessão da sua aposentadoria e o KINIS. Vai dando print na tela aí, que aí fica mais fácil para você. Ou depois você enreder o vídeo com tranquilidade aí. Ó, além disso, para comprovarem a condição de trabalhador deficiente, deverá apresentar documentos que comprovem que, durante o período trabalhado, já possuía qualidade de portador de deficiência. Essa comprovação poderá ser feita por meio da apresentação de atestados médicos, laudos médicos, receitas médicas, exames e até mesmo pela concessão do auxílio do INSS. Então, essa é a documentação básica, pessoal. Música Música Música